O povo é quem mais ordena Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar não me traz tua voz Que a liberdade está a passar por aqui Que a liberdade está a passar por aqui Que a liberdade está a passar por aqui Marialta, Marialta, Marialta Aprenda a nadar, Compañeiro Aprenda a nadar, Compañeiro Que merece vai levantar Que merece vai levantar Que a liberdade está a passar por aqui Que a liberdade está a passar por aqui Que a liberdade está a passar por aqui 41 anos depois do 25 de Abril de 1974 A equipa de reportagem da TVMinde Vai acompanhar no Salão Obra da Câmara Municipal de Alcanena Cerimónias oficiais das comemorações deste dia 25 de Abril de 2015 É cantar que vamos triunfar Avançam já bandeiras de unidade Já vão crescendo Dobrados de vitória E tu verás Teu canto e bandeira florescer Estrecer a luz De um rubro amanhecer Milhões de abraços Fazendo a nova história De pé marchar E o povo vai triunfar Bom dia a todos Sejam bem-vindos Em nome do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Municipal de Alcanena Engenheiro Silvestre Pereira Declaro aberta a Sessão Selene Pública Comemorativa do 41º aniversário do 25 de Abril Não fiques para trás, oh companheiro É de aço esta fúria que nos leva Para não te perderes no nevoeiro Segue os nossos corações na treva Vozes ao alto Vozes ao alto Unidos como os dedos da mão Podemos chegar ao fim da estrada Ao sol desta canção Vozes ao alto Vozes ao alto Unidos como os dedos da mão Podemos chegar ao fim da estrada Ao sol desta canção Aqueles que se perdem no caminho Que importa chegarão ao nosso prado Porque nenhum de nós anda sozinho E até os mortos vão ao nosso lado Vozes ao alto Vozes ao alto Unidos como os dedos da mão Podemos chegar ao fim da estrada Ao sol desta canção Vozes ao alto Vozes ao alto Vozes ao alto Vozes ao alto Unidos como os dedos da mão Vozes ao alto 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 Excelentíssimas Sras. Vereadoras, Excelentíssimos Srs. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia e Uniões de Freguesia, Restantes Autarcas, Sra. Comandante dos Bombeiros, Sra. Diretora do Grupamento e restantes convidados aqui presentes, entidades civis e militares. Homens e mulheres que culturalmente também valorizam esta sessão solene, com as canções e poemas de Abril, cumprimento todos e todas. Agradeço a vossa participação na pessoa do Sr. Vicente Batalha. Caras e caros munícipes, mais um ano passou nas nossas vidas, na vida do nosso país. E aqui nos encontramos também neste dia, para juntos, comemorarmos mais um 25 de Abril, o 41º aniversário do 25 de Abril, o 41º aniversário da Revolução dos Escravos, do Dia da Liberdade. Importa, ano a ano, direi mais, dia a dia, relembrarmos e afirmarmos o 25 de Abril de 1974, e valorizarmos valores incontornáveis da nossa sociedade, a liberdade e a democracia. Lembrar, Abril é recordar e homenagear também os capitães de Abril, a sua coragem, a sua visão, a sua luta. Também, com esse objetivo, ficará patente na Galeria Municipal, a exposição 25 de Abril de 1974, em parceria com a Associação 25 de Abril, e inaugurada hoje, às 16h, formulando, desde já, um convite a todos para a vossa presença. Para as gerações mais novas, é difícil imaginar o que foi o obscurantismo, o que foi a repressão, o que foi a ditadura, antes do dia em que assinala a liberdade, o 25 de Abril. As dificuldades, a vários níveis, passadas pelas gerações da época, são também difíceis de compreender, na sua plenitude, por quem já nasceu, por quem já cresceu, em contextos socioeconómicos bem diferentes, não obstante as dificuldades vividas nos últimos anos. Seria essa a evolução natural, sendo expectável uma evolução positiva, sem retrocessos, que conduzisse à construção do desenvolvimento e do crescimento do nosso país, de Portugal, ano após ano. Desígnios também associados ao 25 de Abril de 1974. Contudo, infelizmente, não é essa a nossa atual realidade. Existem três Ds, sempre recordados, associados ao 25 de Abril de 1974. O D da descolonização, o D da democracia, o D do desenvolvimento. Lamentavelmente, em Abril de 2015, podemos sentir e testemunhar, envolvidos 41 anos, também o D do desemprego, o D da desigualdade, o D do declínio. Do declínio económico, do declínio social, de muitas famílias e de muitas empresas. Portugal é o país da União Europeia que registra um maior aumento do número de pessoas em risco de pobreza. O desemprego jovem tem conduzido à saída de jovens do nosso país, a sua maioria com elevadas qualificações. Que pobre fica um país quando os seus jovens partem, na sua maioria, para não mais voltar? Vivemos tempos de incerteza, de dificuldades económicas, para todas as gerações, dos mais novos aos mais idosos, que, apesar dos cortes nas suas pensões, enfrentam a necessidade de apoiar a vida de seus filhos e a vida de seus netos. Um país que tanto foi investindo, ao longo dos anos, no aumento da escolaridade, no combate ao abandono escolar, na promoção do sucesso escolar, na melhoria das qualificações, convida agora os mais qualificados a partir. Um país que empobrece as pessoas e as famílias não conseguirá crescer e afirmar-se no projeto europeu, que, por sua vez, também não se reforçará à custa da fragilidade e da dependência dos seus membros, com a afirmação do poder de uns contra a dependência assumida de outros. O povo português vive hoje resignado a um sistema político que, todos os dias, vai pondo em causa os seus direitos, as suas liberdades, as suas garantias. Destaco alguns desses direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa e, atualmente, estão postos em causa. O direito ao trabalho, quando hoje temos mais de 16% desempregados e, destes, cerca de 60% são desempregados de longa duração e cerca de 40% de jovens desempregados. O direito à segurança social, quando verificamos o afastamento da segurança social das pessoas e das famílias. O direito à proteção da saúde, quando assistimos à saúde mais inacessível e às condições precárias das urgências, quando morrem pessoas nos escorredores dos hospitais. O direito para si e para a sua família a uma habitação, quando, sem dó nem piedade, as habitações são penhoradas e as pessoas são colocadas na rua. Não podemos ser insensíveis ao aumento dos maus-tratos a crianças e jovens. Em 2014 foram sinalizadas quase mil situações, cerca de três por dia. Ou ao aumento dos crimes de violência doméstica. Em 2014 foram mortas 42 mulheres, mais de três por mês. Que sociedade criámos em que os pais matam os filhos, os filhos matam os pais e os pais se matam-nos aos outros. A cegueira dos números e do déficit não pode impedir de se encarar a realidade dos factos. A atual vida dos portugueses, de muitos portugueses, da maioria dos portugueses, e ao agravamento das desigualdades sociais. Pelo respeito que as populações nos merecem, não nos podemos acomodar perante tamanhos atropelos à democracia, aos direitos e ao mínimo de qualidade de vida dos portugueses. Como não estaria o país, se não fosse o empreendedorismo de alguns, a coragem e a força de lutar de muitos, se não fosse a responsabilidade e o empenho com que muitos autarcas por este país têm assumido as suas funções nas respectivas autarquias. O poder local que todos os dias procura integrar e apoiar os mais desfavorecidos. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Para a valorização e desenvolvimento dos seus territórios. O mesmo poder local que não tem sido respeitado e que, de dia para dia, tem visto as suas competências e a sua autonomia serem postas em causa. O poder local que tanto tem feito pelo apoio social, pela cultura, pelo desporto, pelo apoio à educação. Os autarcas representam populações que esperam que os ajudemos a manifestar as suas, que são também as nossas insatisfações. E a não aceitação das medidas que nos vão impondo. O poder local foi, a par de outras conquistas, uma das mais importantes conquistas de Abril. Somos nós, autarcas, que respondemos às primeiras necessidades das populações. Presto por isso aqui uma homenagem a todos e a todas os autarcas que, no Conselho e no país, enfrentam os muitos constrangimentos impostos pela Administração Central, mas que ainda conseguem contribuir para atenuar as dificuldades de muitas famílias e, mesmo assim, ainda ir contribuindo para encontrar soluções, mesmo que sejam da responsabilidade da Administração Central. O mal-estar que se vive com o atual quadro político reflete-se também na tomada de posição da própria Associação 25 de Abril, que, desde 2012, decidiu não participar em nenhum ato oficial programado para esta data em sinal de protesto contra as medidas de austeridade impostas aos portugueses. O 25 de Abril não pode ser desligado do seu real significado e de tudo o que trouxe ao povo português. E são circunstâncias como esta que apelam à nossa reflexão e à defesa dos valores da cidadania e da democracia. Neste dia de Abril, que comemoramos, e nesta sessão solene, voltemos a olhar para a nossa bandeira nacional, símbolo da soberania da República, da independência, da unidade, da integridade de Portugal, adotada pela República, que foi instaurada pela Revolução 5 de Outubro de 1910. O 5 de Outubro, que também já perdemos como feriado nacional. Desvalorizando-se datas, desvalorizam-se símbolos e o seu significado. Desvaloriza-se também a história de um país. É a bandeira que temos de voltar a pôr nas nossas janelas, não apenas associada ao futebol, mas pela afirmação da nossa cidadania. Para valorizar Portugal. Para defender a nossa liberdade, a nossa democracia. Viva os valores de Abril em Alcanena. Viva os valores de Abril em Portugal. Muito obrigada. Eu sou português aqui, em terra e fome talhado, feito de barro e carvão, rasgado pelo vento norte, amando certo da morte, no silêncio da agressão. Eu sou português aqui, mas nascido deste lado, do lado de cada vida, do lado do sofrimento, da miséria repetida, do pé descalço, do vento. Nasci deste lado da cidade, nesta margem, no meio da tempestade, durante o reino do medo, sempre a apostar na viagem, quando os frutos amargavam e o luar sabia azedo. Eu sou português aqui, no teatro mentiroso, mas afinal verdadeiro, na finta fácil, no gozo, no sorriso doloroso, no gingar do marinheiro. Nasci deste lado da ternura, do coração esfarrapado. Eu sou filho da aventura, da andota, do acaso, campeão do improviso, trago as mãos sujas do sangue, que empapa a terra de piso. Eu sou português aqui, na brilhantina em que embrulho do alto da minha esquina, a conversa e a borrasca. Eu sou filho do sarilho, do gesto desmesurado, nos cordeis do desenrasca. Nasci aqui, no mês de abril, quando esqueci toda a saudade e comecei a inventar em cada gesto a liberdade. Nasci aqui, ao pé do mar, numa garganta magoada no cantar. Eu sou a festa inacabada, quase ausente. Eu sou a briga, a luta antiga, renovada, ainda urgente. Eu sou português aqui. O português é mestre, mas com jeito. Eu sou português aqui. E trago o mês de abril a voar dentro do peito. Bom dia. Gostadíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Gostadíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Gostadíssimos Srs. Deputados Municipais, Meus Srs. e Minhas Sras, comemoramos hoje, passados 41 anos, o período revolucionário, transformador e progressivo da vida nacional. Um marco inesquecível na história contemporânea de um povo que pôs termo à ditadura fascista mais antiga da Europa. Portanto, nunca será de mais relembrar que após meio século de fascismo, o povo português foi sujeito a ativo da mais linda revolução da Europa Central, ocidental, que realizou conquistas sociais mais profundas que qualquer outra, desde a Comuna de Paris. Entendo, pois, mais que justo e devido que a minha homenagem hoje, sobretudo, seja aos valorosos capitães de abril que desencadearam o levantamento comunitário e ao povo português que levantando-se em massa transformou o golpe comunitário numa revolução. Grândula Vila Morena veio pôr em marcha a libertação de um povo que sofreu um longo período de obscurantismo, de opressão, de atraso, de medo, de ausência, de liberdades. O povo unido combateu firmemente os golpes e sabotagem política e económica contra a jovem democracia, nacionalizou a banca e os grupos económicos, pôs fim ao capitalismo monopolista do Estado. Realizou a reforma agrária nos campos do Alentejo e do Ribatejo, entregando a terra a quem a trabalha, construiu o poder local democrático, conquistou direitos para os trabalhadores e para a população e assumiu liberdade em toda a sua plenitude. Uma revolução inacabada, é certo, mas uma revolução que alterou e melhorou profundamente as condições de vida de um povo, pôs fim à guerra colonial, valorizou o papel do trabalho e dos trabalhadores, reconheceu liberdades, direitos e garantias ao povo português. Uma revolução que também foi uma afirmação da dignidade e soberania nacional e o Partido Comunista Português organiza-se ter sido uma força decisiva na resistência à ditadura fascista, pagando com sacrifício de muitas vidas a sua luta pela liberdade do povo português. O Partido Comunista Português orgulha-se ter sido a força essencial e consequente na defesa da democracia e na instalação de um regime que conduzisse o nosso país a uma sociedade mais justa e mais fraterna. A revolução de Abril foi uma afirmação da vontade do povo que veio a ser orgulhosamente compilada na Constituição da República Portuguesa. Uma Constituição que veio garantir um amplo conjunto de teologues ao povo que lhe são tão basilares como a paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação. Garantias essas competem ao Estado efetivar a fim de promover o bem-estar e a qualidade de vida de todos os cidadãos. Lembramos, pois, uma Constituição que veio atribuir ao Estado diferentes funções na organização do progresso económico e foi neste segmento que seguiu ao 25 de Abril de 1974 que o setor empresarial do Estado ou setor público, produtivo teve todo o peso económico, político e social. A progressão das funções sociais do Estado soma a conquista da Revolução de Abril que permitiu enfrentar a situação de atraso social que caracterizou o regime fascista e impulsionar uma nova concepção do papel do Estado responsabilizando-a a assumir um papel determinante e insubstituível na efetivação dos direitos sociais fundamentais. O direito à saúde para todos os portugueses através do Sistema Nacional de Saúde permitiu extraordinárias realizações na melhoria das condições de saúde dos trabalhadores, das crianças e idosos e da poluição portuguesa em geral. O direito de todos os portugueses à segurança social a partir do sistema público de segurança social, universal e solidário, que se afirmou como, portanto, instrumento de redistribuição e apoios sociais devidos aos trabalhadores e às suas famílias e aos cidadãos em situação de pobreza. e a democratização do acesso à educação e ao ensino para todas as crianças e jovens no âmbito da escola pública. É fundamental, por isso, afirmar, no presente e para o futuro de Portugal, estas importantes conquistas de abril plasmadas na Constituição da República Portuguesa. No entanto, a partir do processo de recuperação capitalista iniciado em 1976, os grandes grupos económicos e financeiros têm vindo a apoderar-se de importantes domínios na saúde, no ensino, na segurança social, bem como de outros serviços e empresas públicas. Um processo sustentado na política de direita levado a cabo ao longo de décadas pelos sucessivos governos PS, PSD e do CDS-PP. O Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas anunciados pelo Governo confirma as análises e alertas do Partido Comunista Português sobre a verdadeira natureza da política de direita e a imperativa necessidade de lhe pôr fim. São programas que visam prolongar e perpetuar cortes nos salários, reformas e pensões, exigir novos sacrifícios aos trabalhadores e ao povo, manter uma pesada carga fiscal sobre o trabalho, consumar um novo ataque aos serviços públicos e às funções sociais do Estado e ao mesmo tempo negociar o grande capital com novos privilégios. São programas de aprofundamento da exploração e do empobrecimento que desmentem a propaganda do Governo em torno da retoma do crescimento e do emprego e que também mostram que sem uma ruptura com a política de direita não é possível uma alternativa ao atual rumo do país. A política de direita é responsável pelos PECs dos governos anteriores e o Pacto de Agressão da Troika e outros instrumentos da política da União Europeia e do Euro aprovados pelos mesmos três partidos. 41 anos depois da Revolução de Abril e 39 anos passados pela aprovação da Constituição da República Portuguesa estamos perante o maior ataque de que há a memória desde a instalação do regime democrático aos nossos direitos e garantias. Perpetuado por um Governo que, a mão de instituições estrangeiras, está apostado em delapidar e destruir o novo Estado social e condicionar ou privar cidadãos portugueses de direitos elementares à dignidade humana. Nos 41 anos do 25 de Abril as combinações acontecem num quadro de profunda inquietude de retrocessos sociais de ataque ao que foi Abril e as suas conquistas. Sendo a democracia uma conquista de Abril ainda um terreno de luta precisamente as inúmeras e excessivas manifestações do povo português significam que Abril independentemente do grau de destruição que esta direita tem semeado continuará perena nos seus valores e integrará-se Portugal no futuro. Nós, Partido Comunista Português reivindicamos uma outra política com vista ao progresso social por um país mais justo e mais equitativo do qual o 25 de Abril será sempre um marco fundador. Isto vai, meus amigos, isto vai. o que é preciso é ter sempre presente que o presente é o tempo que se vai e o futuro é o tempo resistente. Ao celebrar a revolução de Abril é imperioso homenagear Álvaro Cunhal neste contexto e ousarei citá-lo. Abril foi uma revolução libertadora. O 25 de Abril como moramos não é um era acontecimento passado que lembramos mas um grande feito histórico que mantém marcas profundas na vida presente e contém experiências e valores indispensáveis para o futuro de Portugal. Viva Abril que hoje se viva Abril que Abril se viva sempre. Muito obrigado. Ar livre que não respiro ou são pela asfixia miséria de cobardia que não arromba a janela da sala onde a fantasia estiola e fica amarela. Ar livre digo-vos eu ou estamos nalgum museu de manequins de cartão? Abaixo e ninguém se importe antes o caos que a morte de par em par pois então. Ar livre correntes de ar por toda a casa empestada venda vais na terra inteira a própria dor arejada e nós nesta borralheira de estufa calaftada. Ar livre que ninguém canta com a corda na garganta tolhido da inspiração. Ar livre como se tem fora do ventro da mãe desligado do cordão. Ar livre sem restrições ou há pulmões ou não há. Fechem as outras riquezas mas tenham fartas as mesas do ar que a vida nos dá. excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Municipal excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal excelentíssimos representantes dos partidos políticos excelentíssimos senhores vereadores excelentíssimos presidentes de junta demais autarcas e ex-autarcas bombeiros convidados minhas senhoras e meus senhores pensar o 25 de abril de 74 em 25 de abril de 2015 por quem na realidade não viveu antes mas só beneficiou depois é algo que me coloca em desvantagem face a todos os que participaram de forma ativa ou como espectadores dessa transformação que atingiu profundamente a forma do Estado se relacionar com o cidadão com a constituição de um regime democrático quem nasceu depois de 1970 não sabe o que é não ter acesso à saúde ou ao ensino não sabe o que é não poder expressar publicamente as suas convicções sem correr o risco de ser criminalmente responsabilizado a minha geração e as seguintes foi-nos dito muito sobre os nossos direitos mas muito pouco preparados fomos para os nossos deveres o percurso foi pacífico foi pacífico e fácil em que o natural era ser sempre em crescendo os meninos e as minas estudavam em adultos o trabalho era garantido o salário digno e o considerado normal era o que a esmagadora geração anterior nem sequer podia aspirar como férias casa e carro a início de vida e assim se entrou num tempo de fartura com a entrada anteriormente designada por comunidade económica europeia a vida era fácil alguém governava por nós e apesar de existiremos velhos do restelo tudo estava bem porque a barriga de nós estava cheia ou quase ou quase não incluo aqui obviamente aqueles que sempre viveram na pobreza e quase sempre sem voz mas nos bastidores desta fartura quais ratos em esconderijos havia fundos utilizados indevidamente promiscuidade entre interesses políticos e empresariais e partidos convertidos em centros de emprego tudo se foi de desenho rolando à vista de todos sem que a minha geração se insurgisse pois afinal de contas até considerava que a política era uma coisa suja que requer gente qualificada e com currículo para tais contendas assim paulatinamente se foi subvertendo o espírito do 25 de Abril entretendo e anestesiando a minha geração e as seguintes com honrosas exceções da esquerda à direita pois nada é mais verdadeiro que a expressão com festas e bulos se enganam os tolos mas no facto ninguém discorda o 25 de Abril permitiu o acesso democratizado a bens fundamentais como a educação a saúde o direito ao trabalho com direitos e a liberdade de expressão sem o 25 de Abril tal não seria possível contudo a forma como o mesmo se traduziu e traduz na sociedade pode e deve ser sempre questionado o 25 de Abril foi a oportunidade de homens e mulheres se baterem para que este país todos fôssemos cidadãos e cidadãos de pleno direito com a contínua responsabilidade de transmitir o legado que é a construção de um país livre justo e fraterno numa altura em que a democracia participativa e inclusiva está pelas ruas da amargura para não falar da promiscuidade dos poderes instalados mais do que nunca é tempo de acordar não é necessário enumerar os muitos incoloráveis atentados que a cada dia que passa vão sendo desvendados eles estão aí à vista de todos atentados contra os crimes contra a liberdade contra o Estado de Direito contra os recursos naturais sociais económicos e financeiros deste país contra a dignidade de quem trabalha contra os pobres e marginalizados é tempo de acordar atentados são cometidos nas empresas nos bancos nos órgãos de poder local e nacional até nas instituições judiciais e de segurança às descaradas ou camufladamente é tempo de acordar a falta ou a desvalorização dos valores nobres que devem ser característicos da vida humana de educação da sadidania são outro flagelo a que assistimos incrédulos e já com indiferença a violência doméstica entre os vizinhos entre os jovens entre as crianças entre os namorados roubos sequestros homicídios um rolo brutal de atentados contra a vida segurança e bem-estar de todos nós é tempo de acordar o 25 de abril pertence a todos homens mulheres novos velhos patrões empregados uma sociedade sem capacidade de autocrítica egoísta com um completo desleixo pelo seu legado está destinada à extinção há 41 anos foi-nos dada a liberdade da democracia daqui a 41 anos qual é o nosso legado acordar e conselho da Alcanena viva o 25 de abril com mãos se faz a paz se faz a guerra com mãos tudo se faz e se desfaz com mãos se faz o poema e são de terra com mãos se faz a guerra e são a paz com mãos se rasga o mar com mãos se lavra não são de pedra estas casas mas de mãos estão no fruto e na palavra as mãos que são o canto e são as armas e cravam-se no tempo como farpas as mãos que vês nas coisas transformadas folhas que vão no vento verdes arpas de mãos a cada flor cada cidade ninguém pode vencer estas espadas nas tuas mãos começa a liberdade Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Alcanena Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal da Alcanena Excelentíssimos Senhores Deputados da Assembleia Municipal da Alcanena Vereadores aqui presentes Excelentíssimos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia aqui presentes Excelentíssimo Senhor Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena e em seu nome cumprimento também os restantes bombeiros aqui presentes restantes autoridades civis militares e religiosas Excelentíssimos representantes das Forças das Políticas com assento na Assembleia Municipal Senhoras e Senhores Convidados e representantes das Forças Vivas do Conselho da Alcanena Minhas Senhoras e Meus Senhores Bom dia desde já quero agradecer a vossa presença a continuidade das comemorações desta data tão importante depende de todos nós depende de todos vós manter esta chama acesa evocando os ideais de Abril é uma tarefa que se afigura cada vez mais difícil para muitos de nós de vós aliás esta data foi vivida na primeira pessoa e sempre que assinalamos traz-vos à memória esse dia determinante para a nossa democracia em Alcanena e por todo o país o 25 de Abril de 1974 é assinalado de forma mais ou menos efusiva por todos digo isto porque se alguns acreditam que este dia foi um ponto de viragem no rumo da nossa evolução enquanto pátria inclusiva e democrática outros há que olham para este dia como um feriado simpático que por acaso este ano nem correu bem por ser um sábado mas não é por esse motivo que nos encontramos neste encontro anual estamos aqui para celebrar o regresso do poder popular o fim da opressão de um regime o renascer da democracia constitucional a liberdade os direitos mas também os deveres que esse dia nos proporcionou uma das pressões populares desta data as portas que Abril abriu não pode ser só uma entrada para a história para a memória pode ser um dia de evocação de direitos de usar a liberdade de expressão para criticar quem nos governa de lamentar a corrupção que alastra no país e coloca um ponto de interrogação sobre a vivência democrática mas não pode ficar por aí tem também de ser um dia de evocação de deveres de projeção do que queremos e de afirmação do que desejamos para as nossas vidas para o nosso futuro e esse futuro já começou tem que ser um dia de liberdade mas também de responsabilidade um dia de paixão mas também de consciência do nosso papel no país na Europa e no mundo parece difícil falar nestas questões numa altura em que muitos de nós se debatem com falta de dinheiro desemprego e más condições sociais e é como diz a sabedoria popular caso onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão e penso que é exatamente isso que está a acontecer todos os dias somos bombardeados por comentadores de ponta afiada que se autoproclamam independentes mas depois descobrimos que têm alguns interesses no processo documentário e que nos invadem com ideias de devotismo de desânimo de falta de esperança mas esta é a última coisa e é aquilo que nunca podemos perder e não devemos perder pois temos de continuar a lutar lutar por melhor informação não mais porque o excesso de informação apenas serve para nos bralhar lutar por melhor decisão por parte dos nossos governantes desde os locais aos nacionais para que justifiquem continuamente as suas ações e opções lutar por um melhor futuro por um futuro mais sustentável e quando falo em sustentabilidade falo nas suas diversas formas sustentabilidade social sustentabilidade económica sustentabilidade ambiental em suma sustentabilidade global num mundo onde as relações são cada vez mais globais e integradas os esforços cada vez mais consertados e trabalhados em conjunto com as nações de todo o mundo a unirem-se a unidades de interesse comum como é o nosso caso com a União Europeia e onde começamos a perceber que o mal do vizinho também nos pode bater à porta veja-se o caso dos refugiados que apareceram no Mediterrâneo ou o entusiasmo ou o extremismo desculpem que agora já se divulga na internet pelo alto ou proclamado Estado Islâmico que nos entra pela porta do ecrã do computador adentro com uma tamanha brutalidade sem pudor e sem bolinhas vermelhas no canto do ecrã neste mundo que é nosso e que não acontece apenas na televisão o que acreditamos ser a sustentabilidade também tem de ser integrado concertado e global mas o que é isto da sustentabilidade que tanto se fala que tanto se apregoa sustentabilidade é o princípio segundo o qual o uso de recursos para a satisfação das necessidades atuais não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras minhas senhoras e meus senhores poderia estar aqui a falar de exemplos de sustentabilidade nas suas mais diversas formas mas penso que temos em curso um processo que muito nos orgulha e que simultaneamente é um exemplo de investimento sustentável de cooperação de abertura política de pleno exercício de democracia e da verdadeira defesa dos valores de abril estou-me a referir concretamente às obras que estão em curso na rede de coletores de águas residuais do Conselho de Alcanina falo em investimento sustentável porque se trata de um problema de anos com diversas promessas e protocolos assinados em vésperas de atos eleitorais com alguns governantes com poder para intervir no assunto a afirmar categoricamente para Alcanina nem mais um tostão falo do investimento sustentável porque o atual Ministro do Ambiente Ordenamento do Território e Energia de Portugal o Engenheiro Jorge Moreira da Silva olhou para o nosso problema e tornou-me a prioridade da sua agenda ajudando a resolver uma questão de sustentabilidade ambiental de cujo passivo ainda vamos padecer durante bastantes anos pela irresponsabilidade de outros governantes que o antecederam mas neste momento temos uma esperança é também o exemplo de cooperação pois até aqui tínhamos o município de Santarém a acusar Alcanina por vezes e com por vezes com e outras vezes sem razão de fazer descargas para o rio Alviela em coro com a população de pernas a padecer com o mau cheiro peixe mortos a boiar no rio e outras maletas é um exemplo de cooperação pois o atual presidente da Câmara de Santarém o Dr. Ricardo Gonçalves uniu esforços com o nosso município para tornar a questão ambiental do rio Alviela uma luta conjunta que assim se tornou uma vitória fácil e favorável para todos é um exemplo de abertura política pois até aqui os deputados que estavam na oposição acusavam e com razão os vários governos de nada fazerem sobre esta questão de continuar a sustentar uma situação insustentável mas faziam-no de forma isolada e como se estuma a dizer cada um a puxar por si e assim nenhum estava a puxar porque eu os tinha eleito é um exemplo de abertura política porque desde a Assembleia Municipal de Alcaneiro e Santarém até aos órgãos executivos dos referidos municípios em conjunto com todos os deputados eleitos pelo Distrito de Santarém de todas as cores políticas se juntaram numa sessão que se pode afirmar como histórica e consertaram a estratégia para lutar pelo bem de todos para o bem de todos que os elegeram e neste esforço com esta dinâmica conseguiram em conjunto com o governo a abertura política e a defesa dos valores da democracia que nos obriga a servir o povo e nunca mas nunca a seguir calendários eleitorais para manter o poder algo que até aqui tinha faltado e estão todos de parabéns por isso e estamos todos de parabéns também por isso e este exemplo que eu não poderia deixar de referir nesta data é a mais pura demonstração da defesa dos valores de abril é a demonstração que os valores de abril não são propriedade de ninguém pois a todos pertencem que os valores de abril não devem ser declamados ao vento mas aplicados na prática diária é a demonstração que a esperança ainda pode sobreviver pois ainda existem governantes que nos podem inspirar que não nos enganam nas suas intenções que nos dizem ao que vem e não nos prometem rosas sem espinhos que nos servem e não se servem dos cargos para fazerem vidas de ostentação e gozar com os mais carenciados que assumem a causa pública e não se apropriam da coisa pública que estão disponíveis para ajudar e não fazem orelhas mocas aos nossos pedidos legítimos de auxílio e são estes os valores que temos que difundir que devemos repetir até a exaustão para combater os maus exemplos e traçar bons exemplos exemplos que valem a pena recordar exemplos que queremos deixar para as gerações futuras exemplos sustentáveis como é o caso do 25 de Abril de 1974 em conjunto com todas as memórias dessa manhã onde o sol subiu à democracia onde o povo saiu à rua com a esperança renovada que estava a construir um novo futuro mais democrático mais livre e mais justo e se o mundo mudou nesse dia para todos os portugueses que passaram a encarar o futuro com outros olhos quando a esperança já os parecia ter abandonado hoje a mudança e a nossa luta tem de ser para sair da rotina para pensarmos com a nossa própria cabeça e não pelas ideias dos outros para não embandeirarmos em arco em promessas fáceis que apenas estão feitas com fins eleitoralistas tem que ir no sentido da responsabilidade de cada um no contributo individual para a causa pública no respeito pelos valores alheios no investimento nos valores sociais no respeito pelo próximo e na defesa dos valores de abril que se aplicados e não falados podem ser a base da sustentabilidade que temos o dever de deixar como herança às gerações futuras porque essas gerações merecem porque é uma dívida nossa porque é um legado deste dia que hoje nos reunimos para comemorar por tudo isto e muito mais viva o 25 de Abril viva o Conselho de Alcanena viva Portugal e todos os portugueses muito obrigado não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade eu não posso senão ser desta terra em que nasci embora o mundo pertença e sempre a verdade vença qual será ser livre aqui não hei de morrer sem saber trocaram tudo em maldade é quase um crime viver mas embora escondam tudo me queiram cego e mudo não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade Sr. Presidente da Assembleia Municipal Sra. Presidente da Câmara Municipal Srs. e Srs. Vereadores e Deputados da Assembleia Municipal Srs. Presidentes de Juntas de Freguesia Autoridades Presentes Estimados Presentes comemoramos hoje o 41º aniversário do 25 de Abril de 1974 41 anos da história do nosso país vividos em liberdade e democracia 41 anos em que podemos ler as notícias que a imprensa publica em que os jornalistas são livres de escrever em que podemos ver qualquer filme na televisão ou até mesmo debates políticos 41 anos em que o lugar dos jovens é nas escolas onde sonham com o futuro 41 anos em que todos nós somos livres de dizer o que pensamos sem receios de perseguições políticas 41 anos em que elegemos livremente quem nos governa é um dos dias mais importantes e marcantes da nossa história foram restituídos aos portugueses direitos liberdades fundamentais pessoas corajosas e ousadas foram capazes de organizar e realizar a revolução que mudaria a vida de todos os portugueses terminando com a ditadura e a opressão pelo que devem ser congratulados pelo significado desta data que pôs fim à ditadura fascista de António de Oliveira Salazar de louvar a forma como a mesma decorreu de forma pacífica um caso exemplar para o mundo uma revolução que permitiu mudar o país proporcionar um melhor futuro a uma sociedade e uma sociedade mais aberta que viria a permitir um maior desenvolvimento a todos os níveis no dia 25 de abril de 1974 iniciámos uma caminhada para a integração europeia e para o desenvolvimento a história não pertence a ninguém é sim património dos portugueses devendo por isso ser celebrado o dia da liberdade o dia 25 de abril atualmente vivemos dias de enormes condicionantes de caráter económico e social vivemos uma política de influências económicas das regras e dos interesses dos mercados financeiros a imigração o desemprego a fome a miséria pertenciam a um passado mas infelizmente todos os dias somos confrontados com esta nova realidade numa altura em que o nosso país atravessa a maior crise dos últimos 40 anos em que nos deparamos com o flagelo da imigração principalmente da imigração jovem o problema não para por aqui o país investe na formação dos jovens mas são outros países que tiram partido dessas mesmas competências os jovens são obrigados a sair do país a ficar longe das suas famílias ao invés de Portugal ter o retorno desse mesmo investimento e contar com o seu contributo ao nível do crescimento e desenvolvimento do país infelizmente não acontece devido à destruição dos postos de trabalho também a pobreza apresenta valores assustadores que ficam ainda mais graves quando falamos da pobreza infantil importa contrariar a tendência da decadência da democracia e fazermos o que estiver ao nosso alcance pela manutenção e sustentação dos valores de abril a política encontra-se por várias razões descredibilizada tornando-se ainda mais difícil cativar o povo e principalmente os jovens a participar no que é seu direito no debate na participação pública e no voto a participação dos cidadãos nas eleições são reflexo da qualidade dos políticos talvez por isso temos sido confrontados com grandes percentagens de abstenção precisamos que as novas gerações sejam mais exigentes que façam a classe política compreender que a sociedade mudou e muda constantemente nós jovens deparamos-nos com um modelo de crescimento económico completamente acabado decadente incapaz de gerar novas oportunidades de trabalho ou então trabalho precário e extremamente mal pago os níveis de desemprego são aterrorizadores e não vemos perspetivas de serem atenuados somos nós as novas gerações que vivemos a falta de coragem e de competência do poder político para que haja um verdadeiro combate à corrupção este sim um dos maiores problemas existentes no nosso país acredito que com a corrupção atenuada ou até eliminada viveríamos num paraíso à beira mar plantado para que nos possamos aproximar novamente dos valores de abril é preciso que tenhamos pessoas credíveis com capacidade para conseguir lutar para que os cidadãos possam melhorar a sua qualidade de vida mas para isso é necessário que os partidos políticos independente da sua cor e dos seus ideais atuem com responsabilidade é preciso lembrar o 25 de abril é preciso lembrar os seus pilares viva o 25 de abril obrigado esta é a madrugada que eu esperava o dia inicial inteiro e limpo onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo vamos na próxima hora de darmos as mãos e dançar a onda que começa agora e agora é para nela se bailar mas precisamos começa agora e agora a vermos todos de entrar se a vida vai que nos unir à morte e assim nos entregasse seria uma noite mais noite que a esta noite nos poupasse amor já se aproxima a hora de darmos as mãos e dançar a onda que começa agora e agora não mais voltará a parar e o novo dia se levanta vá adiando da rua ao telhado amor estenda a tua manta vamos dormir sobre o passado bom dia a todos e a todas santíssimo senhor presidente da câmara municipal da alcanena senhores representantes das forças políticas com centro na assembleia e na autarquia senhores variadores e senhores variadores senhores membros da assembleia municipal presidentes de junta e restantes autarquias presentes e antigos representantes das diferentes entidades convidadas nomeadamente os bombeiros de alcanena que na pessoa do seu presidente cumprimento toda a corporação dos bombeiros de minde a senhora presidente do agrupamento de escolas do conselho de alcanena comandante da GNR entidades convidadas das diferentes instituições religiosas e cívicas comunicação social senhores colaboradores da câmara e da autarquia e ilustres convidados desta brilhante animação meus senhores e minhas senhoras não vos vou agradecer a vossa presença porque acho que é um dever cívico comemoramos hoje o 41º aniversário do 25 de abril acontecimento que pôs fim a um regime político que pecou por se eternizar recorrendo à privação do mais elementar dos nossos direitos que é a liberdade é normal é normal nas efemérides refletir sobre as mesmas vou tomar a iniciativa de vos convidar a fazer uma breve viagem aos factos e acontecimentos mais relevantes nestas quatro décadas para que nos ajudem a perceber melhor onde estamos hoje nas palavras do poeta as portas que abril abriu foi a descrição metafórica de um acontecimento protagonizado pelos cidadãos fardados apoiados pelos sem farda que numa comunhão de objetivos e sonhos juntos foram construindo o objetivo liberdade como valor máximo e primeiro de toda a vivência humana que foi sendo aprendida e cultivada neste ambiente foram sendo construídos os alicerces do objetivo democracia não sem sobressaltos provocados por radicalismos ora da direita ora da esquerda estas portas da liberdade e da democracia agora totalmente abertas foram o fruto da comunhão e do envolvimento dos cidadãos mas por si só não foram ainda a resposta para o sonho de felicidade porque esta felicidade requer respostas concretas na educação na saúde na segurança social no trabalho na justiça na cultura e no lazer só realizáveis através do desenvolvimento da atividade económica que por ter sido insuficiente não permitiu que estas fossem concretizadas de forma sustentável contudo tem vindo sempre a encontrar-se razões como justificação para estas limitações que reportam a causas que nos são estranhas nomeadamente a crise do petróleo a intervenção do FMI nos anos 80 a globalização e entrada no euro no ano 2000 a bolha imobiliária e a crise da dívida soberana e a intervenção da troika entre 2008 e 2011 daqui decorre que ao longo de 41 anos estivéssemos mergulhados em sucessivas crises intervaladas com recuperações apenas aparentes esta situação tem contribuído para o alargamento das desigualdades e por consequência o arrastar de cerca de 30% de portugueses para o limiar da pobreza então é legítimo perguntar aqui e agora quais as causas reais deste insucesso que nos empobrece e julgamos não ser responsáveis visto que a culpa é deles dos outros mas será realmente assim não nós temos responsabilidade a resposta parece realmente óbvia nós temos responsabilidade porque como cidadãos com o estatuto que nos foi devolvido através do exercício do voto democrático em liberdade elegemos os tais os outros a quem responsabilizamos pelos insucessos dos resultados e pela má governação a qualquer nível do poder porque como cidadãos necessariamente intervenientes fazemos com objetividade o escrutínio dos resultados da governação dos outros pergunta-se porque como cidadãos como tal responsáveis será que escolhemos os outros que nos dizem a verdade ainda que dura ou preferimos escolher os que nos oferecem quimeras nova pergunta feita esta reflexão apraz-nos recordar a frase célebre de um líder norte-americano que de uma forma semelhante questionava não perguntes o que o teu país pode fazer por ti mas sim o que tu podes fazer pelo teu país a partir daqui certamente é mais óbvia a resposta que mostra que só o envolvimento de cada cidadão aos diferentes níveis de intervenção na sociedade pode acabar com este ciclo pernicioso permitam-me porque foi aqui referido e como um bom exemplo deste envolvimento e reportado aqui ao nosso concelho a obra que aqui foi referida de melhoria do sistema de tratamento de efluentes do Conselho de Alcanena é um bom exemplo do envolvimento dos cidadãos através da sua autarquia com o governo central com as autarquias limítrofes e com todas as forças políticas que em unanimidade e em conjugação de esforços conseguiram um objetivo que não direi que seja a obra do século mas com certeza é uma das obras do século que poderá e será sempre marcante e que constitui a melhor homenagem ao centenário que se comemora deste concelho permitam-me também que realce neste envolvimento que pode ser manifestado e traduzido em atos da nossa vida do dia a dia tais como aquilo que devemos fazer começando nossa responsabilidade que é a valorização do conhecimento a aquisição de mais competências a adoção de estilo e padrões de vida sustentável ser solidário motivação para produzir mais e melhor contribuir para a sustentabilidade aos patamares dos direitos e garantias adquiridos participar esclarecidamente nos atos de cidadania e por fim não desperdiçar as oportunidades de ser feliz e ajudar os outros a serem felizes nós juntos fizemos abril acontecer nós juntos seremos capazes de fazer cumprir abril viva o conselho de Alcanena viva Portugal em nome do excelentíssimo senhor presidente da assembleia municipal de Alcanena engenheiro Silvestre Pereira declaro encerrada a sessão excelente pública comemorativa do 41º aniversário do 25 de abril com o hino nacional muito obrigada a todos bom dia do 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 A CIDADE NO BRASIL 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 e não viver em liberdade, e não viver em democracia, coisa que nós não tivemos oportunidade, felizmente, de constatar, mas os nossos familiares, pais e avós tiveram, tem mesmo que ser valorizado, tem mesmo que ser defendido, tem mesmo que ser entendido com uma força e uma veemência de todos, em particular dos mais jovens, e são esses mais jovens que nós sentimos mais afastados desta participação cívica, da vida política, quando a vida política, efetivamente, é uma causa nobre, e essa nobreza que devemos todos lutar para devolver à política, é a nobreza do serviço público que se presta para todos. Talvez por um certo desencanto da juventude com as políticas que o país tem tomado. Mas nós temos todos, e nomeadamente os jovens, a oportunidade de participar, de informar, a oportunidade de escolher, a oportunidade de votar, e depois acabamos por ver que essa participação nem sempre existe, a abstenção é imensa, e realmente é uma deriva que nos preocupa. Esta deriva do afastamento dos cidadãos pela causa pública, do afastamento dos cidadãos pela política, e eu volto a reforçar, porque devemos todos trabalhar de forma unida para devolver à política a dignidade que ela, efetivamente, encerra, que é de trabalhar de forma abnegada e empenhada pelo desenvolvimento dos territórios, pela melhoria da qualidade de vida das pessoas e pela defesa do serviço público. Do Salão Nobre da Câmara Municipal de Alcanena, com imagem e edição de Rui Venâncio, Carlos Alves, a TV Mindo.